Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, agora vamos para Giants Graveyard que é a segunda fase, agora estou muito poderoso, estou gostando bastante da defesa dele, ele tem uma ótima defesa, ele tanca muito bem, ok, bora filhão, é uma coisa que eu estou fazendo, é uma coisa que eu estou fazendo, diferente, nessa vez que eu estou fazendo agora, coisas diferentes do cara, eu, pô tem uma vez que eu estava, teve alguns que eu não acreditei, eu estava botando o jogo sem som e adicionando a música no fundo, só que tipo, pegava via sonora porque aí se eu botasse corte meio que não ia atrapalhar muito né, ao ouvir direitinho a música vai ficar muito doido, só que depois eu percebi que, botando no modo assim, você também tira o som das espadadas, dos golpes dos monstros, ai eu falei, pô, eu acho que fica mais interessante que o som original mesmo então, eu fazer aquiaff wreatt pressa o zoom de 6, 2, go來a... ai eu escrarei esta peça dele, Loving Rafa, e eu pensamento sabe que ai estava indo branco assim, ó, olha depois, realmente sabe disso, e não mas são은 e não é 2 LES que Não é nem né, agora que eu me lembrei de uma coisa, eu estou com 1. Eu tinha opado um level antes Cara, isso aqui eu acho que vou botar em tactics Eu estou com 60 de ataque Muito bom Olha lá, torcida em todo mundo Isso porque nenhum equipamento meu dá um adicional de força Acho que só tem uma coisa que dá um adicional de força Porra, né Tem que ser um ataque pressionado Eu acho que estou com a boca Porra, mala, né Toma de brincando Toma de dormindo Não tem que dar um jogo de cintura Para matar certo o adversário Aqui, tá certo Saca Ai meu deus Pera ai, deixa eu ver uma coisa aqui Vou usar isso aqui Isso aqui Ahn Off death E cada vez que eu bato ele me dá uma ferrada, né É isso mesmo Não dá para usar isso aqui não Isso aqui aumenta muito meu poder Mas Sacanagem Tipo, eu acho que o único que conseguiria Usar isso de burla Coisa assim, né Que precisa de equipamentos de death Você tem que ter Ou muita, muita, muita vida Porém eu acho que você tem na porcentagem Então Fica Rum de qualquer jeito, né Ou você gasta muita grana em comida Ou você é healer Ou você É Tem que ser o arqueiro Porque o arqueiro tem habilidadezinha de heal constante Então Eu ia falar Eu ia falar tipo Ai Para quem joga no computador Cara Todo mundo joga no computador Não tem como vocês vão jogar no computador Bora Uma conversa Pelo amor de deus Eu quero ver vocês botando a alma lá no negócio E eu Podendo catar Vamos lá Subiram Subiram Aí Prontinho Já sei que pelo menos Se eu ficar envenenado eu Eu tento Só que tipo até eu abrir o meu inventário Ai Nossa que mole não hein Que que é isso Pô Vou aproveitar que eu venho aqui então Já Comper tudo Que pode me ajudar Ou que pode me Alinar a fazer grana Que também é algo importante Isso aqui Opa Isso aqui Ah Claro que isso aqui vai ser melhor que o meu Só por causa de um a mais de defesa Mas tudo bem Ah É Isso aí Ah 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 Agora já voltando aqui O melhor que eu tinha morrido E Ei Chacalacapeia Meu deus Achei que ia usar o boto Mas esse foguinho dele Desgraçado Trabalhou tudo Ah Essa aqui é a parte das Chavinhas Pô Achei que ia bater na parede o tiro dele Vai Precisava dessa grasseirinha Bora Lado do canto Completo Agora tem mais um lado E depois O caminho do meio Vai Caralho Eu acho que eu Talvez não tenha morrido por causa de um Curry Uma desviadazinha que eu não esperava que fosse acontecer, vou até revelar mesmo, ah eu hein, daqui a pouco o Herb não vai me servir para nada não entendo que as vezes nesse jogo fica uma onda de não comprar comida, não fazer os negócios, pô cara, tem que usar, cheio da grana hora boa para o pai, ai, achei que não ia conseguir, ai, aqui tinha que ser igual o Sky, que eu chegava e, quando o barco recarregava o HP ah, eu apertei, na hora errada, tá, vamos lá, vai, tava baixado, não é porque eu fiquei sem pessoas mais inteligentes, mas aqui que lindo o scroll eu vou começar vou botar, vou botar um pouco mais da minha defesa opa, minha primeira cartinha, um pouco bom, desse mundo, onde está ok você sair violentando os monstros da sua cidade a cara era Ficou só a nariz um pouco pra cá, mas... Pô, sempre esqueço que o slime tem um alcance bom. Ah, aqui é a parte que eu jogo o Spearism, cara. Cadê o negócio, explicando... Ah é, eu tô até sem escuro. Vou apertar até e... Ah, ok, mais forte. Show, então ensinou pela milésima vez, eu pego aqui e boto na parada. Seguro o botão de usar item e tapo errado. Agora acertei. Valeu! Tá, agora vamos lá, seguindo de volta com a fase. Ah, é muito ansiedade. Cara, onde é que... Teve um ali que ele veio... Não sei demais não, pelo menos não. Cara, é horrível mirar em mim, meu Deus. É, não é aquilo, não tenho nada pra me curar não. Mais ou menos é que isso daí. Ah, agora eu tô dependente do meu... de gato. Bem, espero que não tenha mais morcego, porque o morcego que é o mais difícil da minha. Opa, não é tranquilo. Opa, arqueiro não é tranquilo. Ai, meu Deus do céu, eu tô com um de HP. Oh, 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 um. Vai, desvia, desvia. Morreu um. Tirou. Uh. Caceta, hein. Vou até usar esse Vulcan Scroll nessa... Hum, pior que a minha. Tá, agora se eu conseguir vencer esse chefe com... Com a vida que eu tô... Aí o bagulho vai ser doido mesmo. Opa. 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 Esse pack eu tô muito melhor do Homeboss do que com... Opa, né. Estou perdido com tantos inimigos, tantos adversários, ai meu Deus Ah, bati tanto nele Ok, agora vai tudo certo Bora, bora Ai Se eu esqueço que ele vai ter mais duas irmãs, quase não tinha comentário Ai Ai Ele não era um estrogonofe Bora Vamos esperar, agora um discurso não remunerado, durei Vamos lá Avaliar o resto das coisinhas que eu tenho, acho que eu nem tenho Ah, estou tensa O que isso aqui faz? Ah, mais forte do que eu que eu tenho Aumento também A chance de não morrer, está ótimo Fogo Prabajo . . . . . Então é isso aí, eu vou finalizar esse episódio por aqui, no próximo episódio eu vou estar fazendo a terceira fase obviamente, mas antes disso eu vou repetir a segunda para ficar mais fortinho e a fase fluir mais maneiro, então até o próximo episódio, é nóis!